Olá meus queridos Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Bom meu povo, é o seguinte, vamos para mais um vídeo hoje aqui no canal E desta vez eu vou iniciar o meu vídeo aqui na casa da minha mãe Pois é, eu vim visitar minha mãe nessa tardezinha Deixa eu procurar um melhor lugar para eu estar conversando com vocês Vim visitar minha mãe nessa tardezinha e decidi filmar O vídeo vai ser como sempre, deixa acontecer, deixa rolar O que der para mim estar filmando aqui na casa da minha mãe Eu vou filmar e compartilhar com vocês Minha mãezinha está aqui, vou falar oi para o povo Mãe, está mostrando a senhora aí? Oi povo, povão Isso Tudo bem? Isso aqui é minha veinha, viu meu povo? Vim fazer para ela um suco de genipapo E trazer o bolo que o João Miguel fez O João Miguel fez bolo, viu? Eu só ensinei ele, fui dando as coordenadas para ele E ele fez um bolo, aí está ali o bolo Aí eu trouxe o genipapo, eu vou bater para a senhora Para a senhora ficar bem forte Tomar suco de genipapo para ficar forte Bom, eu vou ali preparar um suco de genipapo O bolo já está ali no jeito, né? Então, mãe, cuidado aí para o senhor não cair Gente, olha como está tudo seco novamente, né? Mãe, como que secou a grama, hein? Gente, olha, aqui estava tão verdinho esses dias A última vez que eu vim aqui estava bem verdinho Agora está tudo seco o gramão aqui, na casa da minha mãe, viu? Olha, tudo seco Esse barulho é do que, mãe? É da bomba do afim Ah, está do... Do peixe Do peixe, né? Vamos dar uma olhada aqui, gente Mas na verdade eu tinha que já preparar o suco Vê se tem água gelada aí para mim Deixa no jeito aí para mim, mãe Que eu vou bater o genipapo após o Josias acordar Olha, meu povo, que florzinha mais bela Olha que lindeza Esse barulho aqui Olha mamão Ó, tem mamão Ai, que lugarzinho gostoso de ficar aqui, gente Olha Ah, o Pedro está ali Ah, o Pedro já não pode ver Nada disso Que tem peixe aí, dá para pescar, é? A bombaria ainda não Olha, gente, meu irmão Tem um tanque aqui ajeitado, ó E o que você ligou aí foi para quê? Para bombar? Não, o que ligo não é automático É automático? É automático Ai, eu achei que tinha sido você que tinha ligado Aqui, ó, a boia, ó É automático, ó Tem uma boia aqui Ah, quando ele vai A lá que abaixa aqui Enche Aí, quando ele abaixa, ele enche sozinho? É sozinho É uma boia e lá dentro é uma burba lá, ó Olha, gente, eu não sabia dessa não É automático o negócio aqui, hein Você viu? Pois é, gente Lê em casa vai ser mais ou menos assim, né? Olha, flor do beijo Patrícia Eu mandei flor do beijo Semente do flor do beijo Para a Patrícia Essa daqui que é a flor do beijo Viu, Patrícia? Olha aqui que belíssima Que estão aqui, ó Só faltou a flor do beijo rosa Bom, eu vou preparar primeiro o suco Depois eu vou ver o que tem aqui Para mim estar filmando E compartilhando com vocês Deixa eu mostrar também o meu pai, né? Calma aí, vou mostrar para vocês o meu pai, gente Porque muitas pessoas ainda não conhecem o meu pai Pois é, eu vou mostrar o meu pai para vocês Esse aqui é o senhor aparecido Meu vem, meu coroão Fala aí, pai Oi, tudo bom? Tudo certo por aí? Isso aí Deus abençoe Bom, eu vou preparar o suco de geripapo Pai, tem bolo que eu também trouxe, tá? Aí tá aqui, ó Bolo E tem um bolo que o Thiago fez cedo Ó, gente, ó o bolo aqui, ó Esse mais clarinho foi o Thiago que fez cedo esse bolo E eu trouxe aqui, ó O geripapo já todo madurinho, tá vendo? Eu só não vou mostrar eu preparando o suco de geripapo Porque vocês viram aí, né? Quem acompanhou o meu vídeo viu aí Como é que eu preparo o suco de geripapo Já sabe mais ou menos como é que é que eu faço o suco de geripapo Então, deixa eu apagar a luz Acendi a de dentro de casa pra clarear Então eu vou fazer o suco de geripapo E já retorno aqui com vocês Ai, pro povo sozinha Vai bem, experimenta aí Pra ver se a senhora gosta Tá com açúcar Tá bom Tá bom? Se a senhora gostou Gostei Só que tá com açúcar, tá? Aqui eu fiz aqui pra senhora, ó Sem açúcar Ó um tanto, ó Sem açúcar, ó Bebeu o suco, pai? Pra senhora experimentar Ó o lobo O lobo de guerra, né lobo? Ah, lobo sem vergonha, viu gente? O lobo mordeu você O lobo mordeu, eu não quis mais ele Mas não foi por causa disso, não Foi por causa de Que ele tava comendo as minhas criação lá Olha que plantinha linda Ó o melão São Caetano Gigante Aí tem uma cobra verde Aí fica aí todo dia Ah, eu não tenho medo de cobra, não Eu sei Eu tenho Eu fico assim, preocupada se tiver cobra venenosa, né? Por causa do João Miguel, né, João? Agora eu medo de cobra, não tenho não Eu só fico preocupada por causa de vocês A minha mãe tá aqui preparando um queijo Ela coloca uma água quente, né mãe? É Olha aí, povo Na massa É O que é isso? O que é isso? É O que é isso? É É É É É É Amém. Vai cair, você tá aqui. Oi? Vai cair. Vou sentar no banquinho, Josias. Eita, que banquinho doido. Banquinho de madeira, povo, ó. Sentar aqui no banquinho. A minha mãe pegando o que que é isso? Muda do que, gente? Tá boa. Pra quê? Olha, gente, já viu? Muda de tá boa, vida cruel. O que que você vai fazer com a muda de tá boa, abençoada? Mas o que ele quer essa muda de tá boa? É, pra fome de peixe. Ai, gente, o menino pegou a muda de tá boa. Se fosse pelo menos uma muda de alguma coisa de comer, né? Bom, gente, eu vou tá encerrando o nosso vídeo de hoje por aqui. Então, por enquanto só, um beijo, um abraço, fica na paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a gente se encontra no próximo vídeo. E aí, gente, o que você vai fazer com a muda de tá boa? E aí, gente, o que você vai fazer com a muda de tá boa? E aí, gente, o que você vai fazer com a muda de tá boa? E aí, gente, o que você vai fazer com a muda de tá boa? E aí, gente, o que você vai fazer com a muda de tá boa? E aí, gente, o que você vai fazer com a muda de tá boa? E aí, gente, o que você vai fazer com a muda de tá boa? Obrigado.